Muito bem, eu ainda estou sendo perseguido pelo fantasma do delay no áudio onde eu não consigo sincronizar e tudo que eu gravo tá sendo cortado. Eu tô gravando essa aqui é a parte da narração aqui na edição já, essa aqui já é uma outra parte. Eu não sei o que tá acontecendo porque esse gravador, ele nunca ficou assim. Eu não sei dizer se é a instabilidade do sistema, já que no meu Android 8, no celular antigo, não tinha esse tipo de problema. Eu nunca passei por tipo de problema assim, eu já cheguei a corromper aquilo de gravação ou apagar por pagar sem querer, por burrice. Mas nunca tive problemas e dessa vez apareceu alguns problemas com a gravação. Toda vez quando eu gravo, eu tenho que ficar revisando tudo que eu gravei pra saber se o áudio veio certo e o que não veio. E aí eu tento regravar e vai atrasado de novo. Eu não sei se o problema tá sendo com o gravador de tela ou com o próprio celular. Se for com o próprio sistema, eu posso, sei lá, tentar formatar e reinstalar uma ROM Custom pra ver se dá uma mudada. Se for do gravador de tela, eu vou testando outros pra ver. Mas eu não quero tá jogando esse meu trabalho que eu fiz fora. Então eu peguei e dei um speed nessa parte aqui da construção. Eu tinha falado nesse caminho todo. Enquanto eu tava construindo, eu tava conversando. E a partezinha final, que é quando eu vou fazer a pá de coveiro e falar sobre algumas coisas mais. Aquilo eu decidi deixar, mesmo com o áudio meio bugado. Porque senão vocês iam assistir o vídeo com eu só andando pra um lado e pro outro e ninguém ia tá entendendo nada. Então essa parte eu decidi manter, tá? Mas eu vou tentar resolver esse problema o mais breve ou o mais rápido possível. Enquanto eu não consigo resolver eles, eles vão ficar assim. Os vídeos vão ficar assim, tá? Algumas partes vai ficar com o áudio adiantado, outras não. Eu não sei o que tá acontecendo. Se você tem alguma ideia, comenta aí embaixo, beleza? E provavelmente acho que também não vai ter final de vídeo, porque o final de vídeo bugou. Eu falei, ó, é isso aí, é o vídeo. Muito obrigado, se curtiu. Deixa um like, comenta. No final do vídeo não saiu, porque bugou. Então é isso aí. Eu vou dar o final do vídeo antes do final do vídeo. Mas você já sabe que não vai ter final de vídeo, tá? E depois eu tento explicar melhorzinho o que foi que eu tentei fazer aí. Porque eu acho que ficou tudo cortado esse trem. E depois eu tentei fazer aí. 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 Isso aí não é tudo. Eu ainda pretendo arrumar algumas coisas, mas... Tá. Eu não sei construir, nada bonitinho. Isso daqui foi o máximo que eu consegui fazer. Eu ainda vou tentar fazer algumas outras construções aqui por perto. Mas isso aí não é um problema. Mas isso aí não é um problema. Não é um problema. Eu vou precisar fazer a pá de corveiro. Porque a pá de corveiro me ajuda a minerar ou cavar blocos maleáveis. Que seria um bloco de terra, argila, areia, lama... Eu vou precisar pra quando eu for escavar a jungle. A jungle é bem mais fácil de ser escavada com uma pá. E pra eu conseguir escavar sem... E outra que eu também vou precisar de fazer as missões do pescador. Então eu preciso de baús organizados. Pra guardar os peixes de missão que eu vou precisar. Tá. Deixa eu só colocar num canto quieto aqui. Colocar esses dois juntos. Já fechou o tempo aqui já. Quando começar a aparecer essa névoazinha aí. Aí. A pá de corveiro. Bem simples de se fazer. E os bichos de dia aqui. Quando aparece é meio estranho né. No bioma... Nesse bioma aqui. Que é o bioma de... Ah... Deixa eu aproveitar pra fazer logo essas planelas aqui. Vou precisar de outros. Esse bioma de... Cemitério. Tem muitos outros itens também. Pra se fazer. Eu nunca fiz todos os itens do bioma de cemitério. Se fosse embora. Eu literalmente explorei pouca coisa desse bioma. Pouquíssimas coisas mesmo. Mas... Só o que eu explorei já era o suficiente. E dessa vez a pá não veio divino que nem da última vez que eu fiz. Ela veio pesada. Eu preciso de velocidade nela. Então... Se for preciso eu acho que eu vou ter que reencantar. É ver sem velocidade. Recuo eu não preciso. Eu preciso de velocidade. Embora eu acho que não se aplica. Não. Deve ser que se aplique assim. Porque se o debuff de na velocidade foi aplicado. Então possivelmente... Se aplique a ela também. Então... Eu vou precisar de velocidade nela. Não tem jeito. A área de baixo. Acho que eu nem falei muito né. Mas tá assim. E vai ficar assim. Com... Com um pouquinho de decoração a mais. Eu gostei. De ter encontrado esse olho do sol. Porque eu coloquei ele aqui. E ela ficou parecendo uma decoraçãozinha. Eu gostei dessa decoraçãozinha hein velho. Gostei mesmo. E aí agora é só me programar agora. Pra poder utilizar. Da pesca né. Já que eu já tenho uma vara de pesca muito boa. Que é essa vara de fibra de vidro aqui. Que eu encontrei. Lá na jungle. Pra quem lembra. Uns episódios atrás aí. E isso aqui. Eu tenho que dar uma reencantada. Não pode faltar né. Fiz essas casas provisórias aí. Pra segurar alguns NPCs. E ter o teleporte. Ainda eu tenho que fazer casa no deserto. Pra colocar essa galerinha. Pra morar lá. Quero falar com o senhor. Posso? Dar um grau nessa pai. Veio nojento. Nobre de velocidade. Ah. Pra mim tá bom. Não precisa de muita coisa não. Isso aqui eu tenho que levar embora. Não quero ficar vindo pra cá toda vez. Quando eu precisar não. E provavelmente eu vou levar ele lá pra o lobby também. O lobby eu lá pro centro. Trazer ele aqui pra perto. Pra eu não ter que ficar viajando pra longe. Embora quanto mais longe eu vá. Digamos que é legal né. Eu ir pra alguns lugares longe. Pra não ficar inóspito. Sem visitas. Tipo... Fiz uma área e deixei largada lá. Nunca mais... Ah. E pra que eu fiz isso aqui né. Essa área aqui é mais focada pra... Eu colocar as áreas... As crafting stations né. Isso aqui é focado pra colocar as crafting stations. Vai vir muita crafting station aí. Mas eu não vou... Atrás de todas. Mas assim... Algumas que eu precise pra preparar item. Pra batalha contra os bosses. Porque o foco aqui é mais batalha contra os bosses. E algumas coisinhas ali que eu faço... De vez em quando. Tipo... Esse vídeo. Sei lá. Indo atrás de uma pá. Tchau.